Olá, voltamos a interromper a nossa programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, que fala sobre o lançamento do programa Criança Feliz. Vamos acompanhar. ...da rede de proteção social com um programa que vai fortalecer, de alguma forma, o Bolsa Família, porque vai estar vinculado às famílias do Bolsa Família, mas é basicamente um programa voltado para o início da vida, para o desenvolvimento das competências, das habilidades humanas. ...todas as competências que nós temos na idade adulta, nós temos a raiz dela, elas se conformam, se organizam, inclusive fisicamente, nos circuitos cerebrais, nos primeiros dois a três anos de vida, em particular, nos primeiros mil dias. Isso a ciência, os estudos longitudinais mostram já, vem mostrando, os estudos longitudinais são aqueles... ...estudos feitos com populações inteiras. Todas as crianças que nasceram em determinado ano são acompanhadas ano a ano, em várias dimensões, para o resto da vida. Então, tem estudos muito importantes, feitos aqui no Brasil, pela Universidade de Pelotas, do professor César Víctora, que serviram de base, inclusive, para os parâmetros de desenvolvimento infantil, ...em todo o mundo. Todas as cadernetas de crianças, dos postos de saúde da Suécia, da Inglaterra, dos Estados Unidos, todos são baseados nos estudos do professor César Víctora, ...que é o nosso cientista mais citado em trabalhos internacionais. Então, esses estudos longitudinais, de acompanhamento da população, ano após ano, mostram que as habilidades mais importantes se organizam muito cedo. Depois, elas têm mais dificuldade de se organizar, de se estabelecer. Então, o impacto que tem uma infância bem cuidada é enorme no desenvolvimento, na aprendizagem na escola, no sucesso profissional, ...nas competências que o ser humano vai ter o restante da vida. Por isso que é importante a gente acoplar esse programa com um programa que trata com a população mais vulnerável, como o Bolsa Família, ...para poder impactar a longo prazo e ajudar essas famílias a saírem da condição de pobreza a longo prazo, ...quando seus filhos têm um desempenho profissional melhor que o deles e ajudam toda a família a sair. Sem falar nos benefícios para a sociedade, de ter uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais pacífica, ...tem um impacto enorme na redução da violência também, os cuidados com a primeira infância. Então, é um programa que vai ser estabelecido com estados e municípios, ...vai ser operacionalizado com comitês gestores, envolvendo várias áreas para ser um atendimento integral a essas crianças, ...e vai ter um sistema de visitação que vai acompanhar as crianças em casa, ...em especial nos primeiros mil dias. ...importante dizer que vai ser um programa de livre adesão. Ninguém vai ser obrigado a participar do programa. Nenhum estado, nenhum município vai ser obrigado a participar. Ou eles estão sensibilizados para a ideia e aderem, ou não vão ter o programa, ...não vão participar do programa, não vão querer participar do programa. Então, não há nenhuma obrigação em relação ao programa, mas é um programa que tende a se avançar muito. Quando nós criamos o programa Primeira Infância Melhor no Rio Grande do Sul, foi há 13 anos atrás, ...também foi um programa de livre adesão, mas hoje a maioria, a imensa maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, ...e a maioria da população está dentro de municípios do programa. Então, ele tem um impacto grande, vai ter um impacto, já tem acompanhamentos, estudos, avaliações de programas internacionais, ...para ver o desempenho das crianças que começaram lá atrás no programa, como estão na escola. Então, tem um acompanhamento que nós pretendemos fazer também no programa Criança Feliz. Vamos montar capacitação, avaliação do programa, enfim, vamos ter um trabalho aí de longo prazo agora, ...que começa hoje com a assinatura do decreto pelo Presidente da República. Então, eu estou à disposição de vocês aí para nós discutirmos. Está aqui o doutor Alberto Beltrame, que é o secretário executivo do Ministério, ...nosso executor lá, que faz as coisas andarem dentro do Ministério, ...e os programas a existirem, ...e o Cláudio Duarte, que nós convidamos para... ...ele está me dando uma assessoria nesse momento. O Cláudio Duarte foi convidado para ser o secretário nacional de desenvolvimento humano, ...que vai ser o responsável pelo acompanhamento do programa. Essa secretaria ainda não foi criada, deve ser criada até a próxima semana. Nós devemos estar com ela estruturada, não existe nenhuma criação de cargos novos para ela, ...é um remanejo de cargos, mas nós precisamos ter uma secretaria focada nessa área do desenvolvimento humano. Então, o Cláudio Duarte vem de uma experiência anterior, ele foi o responsável pelas políticas de atenção básica do Ministério da Saúde, ...há 15 anos atrás, quando foram montados os programas de equipes de saúde da família no Brasil inteiro, ...os programas de atenção básica, traz uma grande experiência aí que vai certamente nos ajudar muito. Então, estou à disposição aí para as perguntas que vocês acharam interessantes. Caterina Lencastro, Jornal Globo. Bom dia, ministro. Bom dia. Bom dia. Então, eu queria saber, assim, de forma geral, ...qual a diferença desse programa novo que está sendo lançado, ...com relação ao programa Brasil Carinhoso, que foi lançado pela presidente Dilma, ...e mais especificamente, quem vai fazer esse acompanhamento? As equipes de saúde que já existem? Vai ser repassado mais dinheiro para estados e municípios? Quanto? Obrigada. Catarina, esse programa tem uma diferença. Eu acompanhei o Brasil Carinhoso. Eu era presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância, ...e nós acompanhamos, inclusive demos sugestões no Brasil Carinhoso. O Brasil Carinhoso, na verdade, ele se propôs a ser um programa integrado, ...nos moldes que nós estamos discutindo agora, ...mas ele ficou limitado ainda, num primeiro momento, ...a um repasse para as creches. E somente isso. Não evoluiu na montagem das equipes, do acompanhamento, da visitação. O que nós estamos fazendo agora é dar um passo nessa direção. ...criar um sistema de acompanhamento domiciliar das famílias, ...mais frequente. Só para vocês terem uma ideia, o Bolsa Família, ...todos os programas, toda a área social, ...dos SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, ...eles fazem uma média de 2,5 milhões de visitas domiciliares por ano. ...com o programa A Todo Vapor, nós vamos ter 2,5 milhões de visitas domiciliares por semana, ...acompanhando as famílias do Bolsa Família que têm criança pequena. Então, quem vai fazer essa visita é uma equipe multidisciplinar. Pode ser tanto um professor, como pode ser uma enfermeira, ...como pode ser um técnico de enfermagem, ...desde que ele seja capacitado. O mais importante vai ser o programa de capacitação ...e os protocolos que ele deverá seguir. Então, esse programa vai desenvolver um novo personagem, ...que é o visitador da primeira infância. Visitadora, na imensa maioria, são visitadoras. ...lá no Sul, por exemplo, no PIN, no Primeira Infância Melhor, ...são 4.500 visitadores, a imensa maioria são mulheres. Mas são professores fora de sala de aula. Às vezes o próprio município pega um funcionário que ele tem ali disponível ...e coloca como visitador. O recurso vai ser um recurso basicamente repassado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. É claro que os outros programas vão interagir lá na base. ...mas quem vai fazer a ligação dessa família com todos os programas ...vai ser esse personagem que é o visitador da primeira infância. Então, ele vai, se a família tiver problemas de saúde, ...ele vai acionar as equipes de saúde, ...ele vai acionar, se for necessário, as equipes até da justiça, ...no caso, violência. Ele vai acionar a questão da educação, se a criança está com problemas. ...enfim, ele vai ser um elo dessa família com as políticas públicas. E é um personagem novo. Ele não vai ser um agente de saúde. O agente de saúde tem funções muito específicas. ...e eles têm um volume grande de famílias para acompanhar. No caso do Criança Feliz, eles vão ter um grupo menor de famílias para acompanhar, ...em torno de 30 famílias. Então, eles vão visitar essas famílias toda semana. ...a mesma família vai ser visitada toda semana. Média vai visitar seis famílias por dia. Então, com isso, ele vai ficar um tempo maior também. Coisa que o agente de comunidade de saúde... O agente de comunidade de saúde cuida muito mais da saúde física. Medir, pesar, ver o desenvolvimento nutricional, ver se está doente, não está doente. Não, vai ser um visitador para cada 30 famílias. Esse visitador vai ter atrás dele um supervisor, que, em geral, vai ser um profissional de nível superior, um psicólogo, alguém que tenha uma formação de mais tempo nessa área. E, nos estados, nós vamos ter os multiplicadores. Os multiplicadores são pessoas que vão cuidar do andamento dos programas, da execução dos programas e, principalmente, da capacitação. Os programas nessa área, como é uma área que tem novidade todos os dias, ele é um programa que tem necessidade de capacitação continuada. Nós vamos fazer uma capacitação forte no início, para aqueles que ainda não fizeram, porque nós vamos usar também os programas já existentes. Mas, como eles são em pequeno número, nós vamos, um lugar que não tenha o programa, vai ter a equipe passando por um processo de capacitação intensiva e, depois, a cada 30 dias, vai ter um reforço, vai ter um dia de reforço na sua capacitação. Então, é um método que já foi experimentado. Nós tivemos esse trabalho lá no Rio Grande do Sul. Também não inventamos a roda no Rio Grande do Sul. Nós copiamos de programas como o Early Head Start e o Educa Tuirco, que é um programa cubano, que acompanha... Cuba acompanha 100% das suas crianças em casa, de forma continuada. Então, suas crianças pequenas. Então, nós vamos procurar estabelecer um programa que seja um somatório dessas experiências. O recurso, nós temos... A nossa ideia é repassar um recurso por visitador. Deve ser um recurso na casa de R$ 1.650,00 por mês. E R$ 1.650,00 por mês. Esse sai do ministério, sai dos recursos do ministério. E, se a prefeitura quiser colocar mais, ela pode colocar também. Então, é um... Mas vai R$ 1.650,00 por visitador e vai... Esses visitadores devem ter, pelo menos, ensino médio. Vai ser uma exigência. E os supervisores que vão cuidar em torno de 15 visitadores, eles vão ganhar um salário, vão ter um repasse, não é um salário, nós não vamos pagar, nós vamos repassar para o município ou para uma instituição que o município recomende, nós vamos repassar o valor equivalente a R$ 3.000,00, R$ 3.000,00 e poucos reais por cada supervisor. E aí terão os multiplicadores, em nível estadual, que vão ter um repasse para eles na faixa dos R$ 8.000,00 e poucos reais por mês. Daniel Trevor, TV Record. Oi, ministro, bom dia. Bom dia. Eu queria que o senhor falasse do orçamento para o programa, já vale para 2017, é isso? E outra coisa, outra dúvida que eu tenho, é se o ministério já identificou qual região do país deve atuar mais no programa. Obrigado. Bom, uma boa pergunta, Daniel. O ministério tem, esse ano, já tem recursos previstos, em torno de 28 a 30 milhões, para os últimos dois meses do ano, onde nós vamos iniciar o programa. Nós, na verdade, vamos trabalhar, nesse ano, com os programas já existentes, até para incrementar, para esses programas irem mais na direção do Bolsa Família. O PIN, lá no Rio Grande do Sul, vou dar um exemplo que eu conheço melhor. O PIN é de zero a seis anos e trabalha com famílias com renda de meio salário mínimo per capita. A renda das famílias do Bolsa Família é muito menor do que isso. Então, nós estamos, nós queremos que ele trabalhe, nós vamos propor ao PIN, em cada município, que trabalhe, os municípios e os agentes que trabalharem dentro dos nossos protocolos, voltados para as crianças, do Bolsa Família, e trabalhando mais intensamente o zero a três, eles vão receber os recursos do programa. Então, vai ser um protocolo que vai determinar em cada município a adesão. Esse ano, esse ano. O ano que vem, nós temos 300 milhões previstos, que dá para chegar aí em torno de 600 mil crianças acompanhadas em casa. A gente espera até... Essa é a nossa expectativa inicial. Pode ser até que a gente consiga um recurso maior, mas essa é a expectativa inicial. E no ano seguinte, nós queremos chegar perto de 800 milhões de reais para chegar aí a ampliar. Nós queremos atender a maioria das crianças do Bolsa Família até 2018. Até 2018. Afonso Benítez, El País. Bom dia, ministro. Bom dia. Por favor, são quantas crianças ao total do Bolsa Família? O senhor falou que quer ampliar. Eu tenho outra pergunta. O senhor quer responder? Sim. A Bolsa Família, hoje, nessa faixa etária que nós estamos prevendo para o programa, ela tem 3 milhões e meio de crianças. Sem contar as que estão na ingestação. Então, a gente fala em 4 milhões, porque a gente está contando com as crianças que estão na barriga da mãe ainda. É claro que esses programas, isso é importante também, vocês vão começar a fazer conta aí, vão começar a querer me apertar aqui, mas eu quero dizer que vocês têm que imaginar que é um programa que vai sendo implantado gradualmente. Então, a gente fala num número, mas esse número não vai ter em janeiro, esse número vai acontecer ao longo do ano. Então, o gasto no mês vai ser diferente do gasto no mês seguinte. Então, a gente fez um, nós fizemos aí um cálculo aproximado dos gastos, e esse é o recurso, é 300 milhões, nós queremos chegar entre 600 até 700 mil crianças em 2017, e ampliar isso, passar de um milhão, passar de, chegar, se possível, a dois milhões em 2018. E, para mim, não ficou claro, ministro, qual vai ser exatamente a função da primeira-dama nesse programa? Vocês a chamam de embaixadora, vai fazer divulgação. De que maneira que isso vai ser feito? E se ela vai ter um gabinete aqui no Planalto? Qual vai ser a atuação exata dela, por favor? Bom, a primeira-dama, ela não vai ter nenhuma função executiva, ela não vai ter gabinete, não vai ter nada. Ela vai colaborar voluntariamente com a divulgação do programa. Ela é um trabalho voluntário, que certamente vai estimular outros trabalhos voluntários também em relação a essa ideia do desenvolvimento infantil. Ela escolheu esse tema, ela acha que é um tema prioritário, embora ela certamente vai trabalhar em toda a área social, mas esse é o tema que ela vai começar o trabalho dela na área social voluntária. Então, ela vai participar de mobilizações, vai sensibilizar, vai fazer palestras para setores específicos. Então, vai ser importante, porque ela é a primeira-dama do país. Isso dá um realce ao programa, reforça a ideia da importância desse programa e a importância que o presidente Temer está dando para o programa também. Manoela, TV CNT. Bom dia, ministro. Eu queria saber de onde que vêm esses recursos. Os senhores já estão prevendo 800 milhões para 2018, mas a gente sabe que o governo vai tentar aprovar a PEC dos gastos públicos. Queria entender de onde que foi remanejado, de onde que estão saindo esses recursos. E outra coisa, primeiro havia sido dito que era uma equipe multidisciplinar e eu queria saber também se nesse primeiro momento esse dinheiro vai ser aplicado em programas que já existem. Isso é um reforço nesses programas que já existem, que já estão em andamento? O recurso vai vir... O teto é um teto geral, ele não é um teto para o ministério. Ele é um teto geral. Então, dentro desse teto geral, eu acredito que nós vamos ter possibilidade de ter um orçamento crescente para essa área. É uma negociação que vai ser feita não só internamente no governo, mas vai ser feita, inclusive, no parlamento, para definição do orçamento. Então, eu não me preocupo, porque acho que pela relevância que o programa tem, ele vai ter apoio, tanto interno do governo quanto no parlamento, para ter uma prioridade dentro desse teto global. Em relação à questão dos programas pré-existentes, para o programa ter velocidade, ele não ficar esperando, porque, na verdade, nós teríamos que esperar os prefeitos assumirem os novos prefeitos e fazer um trabalho com eles. Nós já vamos antecipar um pouco isso, vamos começar a fazer reuniões com os prefeitos eleitos esse ano, para no ano que vem, assim que eles assumirem, a gente estabelecer um cronograma para aqueles que quiserem implantar o programa. Mas é importante que o programa tenha algum impacto ainda esse ano. E a maneira dele ter esse impacto é ampliar, nos programas existentes, ampliar a ação de visitação e de acompanhamento das famílias do Bolsa Família nos municípios que já têm, porque eles já têm o know-how, eles já têm os visitadores, eles já têm o programa andando, eles já conhecem o assunto. Então, não necessita de um tempo muito longo de preparação. Nós vamos ter um tempo mais curto de preparação, mais rápido. Eu acredito que, antes de terminar o ano, nós vamos ter já alguns milhares de visitadores acompanhando crianças em casa. Do Bolsa Família. Bom dia, ministro. Vanessa, da RBS TV. Muito bem, Vanessa. Dinheiro do Tesouro. Se acrescentou, esse dinheiro não está... É um dinheiro a mais do Tesouro que vem para o programa. Bom dia, ministro. Só para entender um pouquinho melhor, nos estados que já têm programas parecidos, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, para ficar bem claro, em alguns municípios gaúchos, então, tem alguma chance de entrar dinheiro do MDS ainda nesse ano? Sim. Sim? Sim. Que daí são aqueles valores que o senhor disse, R$ 1.650, R$ 3.000 e R$ 8.000? Isso, isso. Então, o senhor tem alguma previsão de quando isso pode acontecer nos municípios onde já existe? Agora, nós estamos tratando diretamente. Hoje, inclusive, teve presente aqui o secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, o João Gabardo, que é o presidente do CONAS, inclusive, do Conselho Nacional de Secretários, e que é o responsável pelo programa no Rio Grande do Sul. Nós já estabelecemos com ele já reuniões agora, nos próximos dias, para a implantação. O que nós vamos cobrar para repassar o recurso é que o programa lá, que está indo, que tem uma amplitude maior, tenha um grupo focalizado de visitadores, de equipes, focalizadas no que nos interessa, que são as crianças do Bolsa Família. E aí ele vai receber o recurso ainda esse ano. A ideia é manter a estrutura, as equipes, isso sim. Isso. Ok. Obrigada. Agradeço a presença de todas. Essa coletiva está encerrada. Muito obrigado. Nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto a cerimônia de lançamento do programa Criança Feliz, programa que terá a primeira-dama Marcela Temer como embaixadora. Ao falar com os presentes, a primeira-dama afirmou que o trabalho dela será voluntário e voltado a buscar o apoio para reforçar na primeira infância e reforçou a importância do programa para o desenvolvimento das crianças. Nós vimos a entrevista do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. Ele falou que o trabalho será feito por visitadores. Esses visitadores vão visitar semanalmente pelo menos 30 famílias, seis famílias por dia. Cada um vai receber em torno de R$ 1.650,00 para fazer esse trabalho, o trabalho que será supervisionado por supervisores que vão receber R$ 3.000,00. O programa Criança Feliz pretende atender 3 milhões de crianças, R$ 700 mil já no primeiro ano. O programa Criança Feliz vai atender então essas crianças que inicialmente são ligadas a famílias atendidas pelo Bolsa Família. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Criança Feliz vai atender 3 milhões de crianças,